A mina viu a gente catou ele ali nessa foda, entendeu? Ela desbaratinou lá. Eu achei que ele ia vir na mina. Não, cara, eu não pergunto a minha história. O ladrão é feio, né? A camisa dele. Seu irmão também não tava vendo a diferença, não tinha ninguém. Não, não deu passado. Só o gerente do gerente. Deu passado, de novo. Abriu a porta? Abriu. Deixou a porta e saiu para cuidar de outro lado. A senhorita ali parou. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não.